Música Programa apresentado pelo Ministério da Cultura e Itaú Cultural Música Rumos Música, o encontro de todos os sons Música Olá, eu sou Tata Fernandes e esse é o projeto Rumos Música Infantil Série de 12 programas produzidos pelo Itaú Cultural Eu quero apresentar agora um músico e compositor do Rio de Janeiro chamado Nervoso E para começar, vamos ouvir uma composição do Nervoso chamada Fresco Nervoso não é um nome de verdade, é o apelido, o nome artístico de André Paixão Que nasceu no Rio de Janeiro em 1972 O músico e compositor carioca começou sua carreira tocando bateria em diferentes bandas E hoje também canta e toca guitarra A partir de 2004, Nervoso começou a produzir trilhas sonoras para programas de televisão, cinema, publicidade e internet Em 2007, em 2007, produziu com amigos do estúdio Soma o primeiro disco chamado Nervoso e os Calmantes Vamos ouvir agora uma simples questão Composição de Nervoso e Nina Becker Nunes Mas Nervoso tinha o sonho de montar um espetáculo para crianças Então, um dia ele foi convidado, aproveitou a oportunidade e criou uma banda nova Só para fazer esse show infantil Para criar o show, Nervoso lembrou-o de quando era criança Ele era considerado meio esquisitão Só porque gostava de jogar futebol vestido de metaleiro Então, inventou um outro esquisitão chamado Jonas Que é o personagem das músicas que ele compôs As letras das canções falam de um garoto que sofria com as piadas na escola Porque tinha a letra bonita e o dom de criar melodias para o que escrevia Foi assim que surgiu o show O Médico que Tinha Letra Bonita Ele conta a história do médico sonhador que sofria bullying na escola Por adorar escrever com caligrafias diferentes e originais Além disso, esse médico tinha um incrível talento Transformar seus manuscritos e receitas em melodias Vamos ouvir agora Tarde para Dormir Outra composição de Nervoso Sabe quem faz o que no disco, além do Nervoso? Eu digo André Coelho, toca bateria e canta Jaime Monsanto, toca teclado e canta Joana Cid, toca baixo e canta E Léo Vieira, toca guitarra e canta A gente acabou de conhecer um pouco sobre André Paixão O compositor e baterista Nervoso Eu sou Tata Fernandes e esse foi mais um programa Rumos Música Infantil Um beijo Tchau Rumos Música O encontro de todos os sons Tchau 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 Tchau